Atenção, o horário do toque de recolher aqui em Três Lagoas será alterado, viu, para os bares, para os restaurantes, para o comércio de um modo geral, inclusive para a população que fica aí nas ruas. Agora o horário será a partir da meia-noite começa o toque de recolher. A Kelly Martins tem mais informações. Integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 definiram novas medidas aqui para a nossa cidade, inclusive apresentaram um novo plano de ação. Na lista está a mudança do horário de recolher. É o novo horário que começa a vigorar a partir desta semana. Mas para falar melhor sobre isso, eu converso agora com o promotor de justiça, Moisés Casarotto, que faz parte do Comitê de Enfrentamento. Bom dia, promotor. Por que a mudança e qual o horário? Bom dia, obrigado pela oportunidade de esclarecer. O comitê, como órgão plural, todas as entidades participantes deliberaram, porque os números da Covid, felizmente com a colaboração de todo mundo, regrediram um pouco na nossa cidade. Nós tínhamos até no mês de setembro, início de outubro, nós estávamos aí com em torno de 600 positivos, 500, 600, e com esforço todo mundo baixou, já estamos em 300, até menos de 200 ativos, o que permite a gente flexibilizar algumas situações que são demandas da sociedade. Naturalmente que se futuramente a situação piorar, a gente vai ter que regredir. Mas nesse momento, pela situação atual, de números de pacientes ativos, somado ainda ao que nós temos no hospital, claro que ainda tem dificuldade de medicamentos, mas o que nós podemos fazer nesse momento foi ampliar em uma hora as atividades e o toque de recolher. Então hoje, digamos até semana passada, que estava em 22 horas, principalmente para restaurantes, passa a ser 23 horas. É importante esclarecer apenas, que esse é um detalhe importante, que o comércio em geral, o shopping, as igrejas, o novo horário, podem atuar até 22 horas, tem que estar completamente fechado 22 horas. Bais e restaurantes, apenas é que podem ficar até 23, né? E 23 encerra a cozinha, encerra os pedidos, né? Com os atendimentos em curso, para que 23 e 30 estejam completamente fechados. E o toque de recolher total da cidade, que as pessoas recolheram em casa à meia-noite. Então é bem importante extinguir as faixas, né? Que sempre teve uma diferença entre as lagoas, né? Então isso é bem importante para a sua entender. E passa a vigorar a partir de quando? A partir de quarta-feira. A partir de quarta-feira, então, vigorou esse novo prazo, né? Esse novo horário, que eu vou repetir, que é importante, né? Que as igrejas, supermercados, o shopping, o comércio em geral, né? Pode ficar até as 22 horas. Sem mais, sem menos. 22 horas tem que fechar. Já, bais e restaurantes, né? Que atendem um pouco mais, que é o horário em récord que você trabalha à noite, pode trabalhar até 23 horas, botar música até 23 horas. 23 horas, encerra o atendimento, fecha a cozinha. Só conclui os atendimentos em curso. Quem está consumindo a alimentação, terminando a última bebida, para que 23 e 30 esteja completamente fechado também em bairro e restaurante. E em meia hora final, é para a população se recolher dentro da sua casa. Só que recolher significa toda a população em casa. Só pode estar na rua que ele tem justificativa de trabalho ou médica para estar. Houve uma flexibilização também em relação aos idosos até 70 anos. Isso em relação à igreja e o shopping e passa a vigorar também a partir de quarta? Sim, também já está em vigor, né? Essa semana é importante os idosos, que é um grupo de risco muito grande. Entre as Lagoas mesmo, o maior número de mortos no estado, no Brasil, mostrou-se que realmente é um grupo mais vulnerável. Então, para proteger a vida, a gente acabou restringindo mais. Então, nesse momento, como a doença está incedendo, a gente está mais perto, conhece um pouco mais a doença, tem mais acesso no hospital ou situações. Então, a deliberação do comitê foi de que pessoas sem comorbidades, sem risco, sem doenças graves, até 70 anos, possam ir a shopping, ir também às igrejas. O comércio de álcool já estava indo, mas esses dois locais que concentram mais e que acabam ficando mais tempo parados, que são shopping, que são igrejas, mas agora, então, quem tem até 70 anos sem comorbidades está liberado. Acima disso, continua a restrição, porque é onde acontece o maior número de óbitos. Então, em proteção a eles, as suas famílias, a gente ainda mantém a restrição. Sobre o retorno das aulas nas escolas particulares, foi apresentada uma proposta sobre isso? Foi. Algumas escolas aqui do município apresentaram, então isso vai estar sendo analisado, porque é uma situação um pouco mais complexa, envolve bastante situações, envolve os trabalhadores da educação, envolve os alunos, envolve as famílias. Então, como é uma situação mais complexa, isso está sendo analisado mais profundamente, tecnicamente, e na próxima quinta-feira. Então, os planos de algumas escolas que apresentaram estão sendo estudados profundamente para que na próxima quinta-feira haja na nova reunião do comitê uma deliberação sobre isso. Mas há possibilidade do retorno? Isso não depende só de mim, depende da análise técnica. Eu não vou antecipar aqui a situação, existe uma análise técnica que é feita por vigilância, uma comparação também do protocolo que existe no país, sobre escolas, no Estado, e que vai ser analisado. Assim como outros municípios já abriram, campo grande, mas existe uma questão muito grande. A abertura não é total, são poucas as séries, de forma gradual, então não é uma abertura generalizada à volta de volta. Uma coisa é certa, uma abertura generalizada não, porque não aconteceu em lugar nenhum. Pode acontecer uma abertura lenta e gradual de algumas situações, com números menores, de algumas faixas detalhes, de algumas séries. Isso tudo está sendo estudado, tecnicamente, porque é um assunto delicado. Quanto ao transporte público, tem já uma data de retorno? Na questão da saúde, na verdade, o transporte público agora já estaria a poder funcionar, não tem nenhuma restrição, desde que cumprem as regras. A questão é que tem uma ação até judicial em trâmite, da empresa que ganhou licitação, com a prefeitura que está discutindo o encerramento do contrato. Então, uma questão mais da prefeitura definir, uma questão contratual, se vai manter o serviço público licitado pela quem ganhou ou não, porque agora tem regras para que, se o transporte público funcionar no próprio processo, o Ministério Público atuou, eu como promotor, no processo que está sendo discutido, se volta no transporte público, eu só pedi que tem Ministro de Saúde, e já foi colocada, a Vigilha Santária colocou, olha, para abrir o transporte público, são essas regras. Ok, já estão lá. Então, é uma questão agora de definir se a empresa que ganhou licitação vai continuar atuando ou não. Não é uma decisão mais que compete à saúde agora. Nessa próxima reunião que haverá quinta-feira, quais são as outras ações que serão discutidas ali? Não, agora, basicamente, é o retorno de algumas escolas particulares que pediam, basicamente isso. Agora, a tendência é a gente fazer, está praticamente tudo funcionando, mas com restrições, com regras, né? Então, agora, basicamente, é as escolas. O restante, de uma forma ou de outra, está trabalhando, né? Com aglomerações aqui ou ali, porque os eventos maiores, coisas que realmente geram aglomeração de pessoas, isso vai ficar só para depois que normalizar a situação, tem a vacina. Então, de modo geral, o próprio comitê agora, talvez, não é que toda semana vai ter medidas novas, e tem que ter medidas mais estáveis. Quanto mais estável, quando menos a gente mudar, melhor, para que as pessoas saibam o que está acontecendo e a estabilidade, né? Seja do horário, seja das regras, para que todo mundo cumpra. Porque uma coisa que a gente tem que perceber, e é importante, a pandemia não passou. Ela está só diminuindo a intensidade, está matando menos, tudo bem. Só que a gente tem visto também, nitidamente, que aquelas países que tiveram a primeira onda lá na Europa, Estados Unidos ontem, né? Estados Unidos, desculpe, ontem, semana passada, ele morreu mais de mil pessoas num dia. A segunda onda está vindo com força, nos outros países que começaram a usar a gente. Então, a gente tem que ficar ainda de prevenidos, ainda atentos, para que uma segunda onda, se vier, venha com menos força e mais, e que até lá a gente consiga ter a vacina. Então, a gente continua precisando de usar máscara, a gente precisa ter álcool gel em todos os estabelecimentos, a gente precisa cumprir as regras, não aglomerar pessoas, fazer tudo com calma, respeitar as regras nos bairros, restaurantes, no comércio, que isso tudo previne a doença. Certo, obrigada, promotor, pelas informações, reforçando, então, que essas ações, inclusive, a mudança no horário de toque de recolher, que agora passa a ser de 11 horas para os bares e restaurantes, 11h30, fechamento das cozinhas, para que meia-noite, então, toda a cidade já esteja fechada e os moradores dentro de casa. Então, passa a piorar a partir de quarta-feira. Obrigada.